Meus queridos e minhas queridas, a vovó está feliz demais. É tanta gente nova no canal, tanta gente escrevendo, passando mensagem para a vovó. Gente, eu não tenho palavras. Deus abençoe a cada um. Hoje a vovó vai ensinar uma receita para vocês, é sofrer de café. Isso mesmo, café forte, café que a gente toma, café daqui mesmo, daqui da roça. Mas vocês podem fazer do café que vocês compraram no supermercado mesmo. Então, tenho os primeiros ingredientes. Eu tenho aqui duas colheres de sopa de gelatina, gelatina vermelha sem sabor. Vou dissolver ela aqui em 50 ml de café forte, frio. Vou mexer. Aí vou mexer, vou dissolver no café. É 50 ml de café frio. E aqui eu tenho 100 ml de café forte, quente. Vou colocar por cima aqui. Dissolvê-la bem. No café, olha, no café frio. Agora eu vou colocar os poucos café quente. Que vai dar 100, eu já pus 100, vai dar 150 ml de café forte, né? 50 ml de café frio para desmanchar a gelatina vermelha sem sabor. São duas colheres de sopa, que são duas colheres de sopa, e o café forte, ó. Então, já, já dissolvi, ó, que beleza que tá, ó. Então, ó, esse, o outro passo eu já fiz, porque, para adiantar, coloquei uma caixa de leite condensado sem soro, bati uma clara bem batida em neve, e coloquei três colheres de açúcar, e já levei um pouco na geladeira. Então, eu vou levar essa gelatina na geladeira, para endurecer um pouco, e volto com o resto dos outros ingredientes, tá bom, meus amores? Queridos e queridas, a vovó já colocou a gelatina para engrossar um pouco, agora vamos para o segundo passo, nosso freio de café. Aqui eu tenho duas gemas, vou colocar no liquidificador. Tenho 150 gramas de queijo, gramas, desculpa, de queijo de Minas, tudo de bomba, vocês podem colocar a ricota também. E vou, e vou levar, vou bater um pouco, pelo menos uns três minutinhos, bater bem batido. E já volto para um outro passo, nosso freio de café, que vai ficar uma deliciosa sobremesa. Então, amores, eu esqueci de falar, eu ralei o queijo de Minas, de meia cura, no ralo grosso. Então, eu já bati com as duas gemas, uns três minutos, vou acrescentar a gelatina que eu subi no café. É, tirei um pouco do açúcar, de 100 gramas de açúcar, eu tirei um pouco do açúcar e já bati, já bati com, coloquei na gelatina, tá? Então, agora a gelatina já está começando a ficar, a endurecer. Eu vou colocar, vou bater mais uns três minutos. Então, eu ralei o queijo em ralo grosso, tá bom? Olha, meus amores, então eu já bati aqui a ricota com a gelatina, né, dissolvida no açúcar. Agora, eu tenho, eu tenho aqui, ó, o resto do açúcar, das 100 gramas de açúcar, coloquei um pouquinho, né, para as claras, porque já está na geladeira. Vou bater mais um pouquinho. Depois, eu vou colocar nas taças e levar para a geladeira, tá bom? Então, agora eu vou, vou bater mais um pouco, depois eu vou bater o creme de leite com a clara e vou bater de novo para me colocar para gelar. Então, eu vou bater mais um pouco, agora aqui eu tenho a caixinha de leite, creme de leite sem soro, uma clara batida, já está bem grossa. Vou juntar aqui, vou bater levemente. Olha para vocês verem como que é fácil de fazer, de fazer a, o sofrer de café, café forte. Então, eu vou, vou bater agora levemente, para misturar. Tá muito bonito, ó. Então, eu vou colocar, vou colocar numa taça. Ó, vou colocar nessa tacinha aqui, eu enfeitei ela com papel alumínio e vou despejar aqui, até na altura aqui, vou despejar e vou levar para gelar. Olha para vocês verem que lindo, ó. Então, agora eu já preparei essa taça e depois vou preparar outro papel de alumínio para a festa mesmo, ó. Olha, olha que lindo, ó. Então, eu vou levar para gelar e vou preparar outra taça. Amores, querida vovó, olha. Depois de uma hora na geladeira, agora eu vou tirar o papel alumínio. Vê. Deixa eu pegar uma colherzinha ali, já eu vou. Olha, olha aqui. Eu vou fazer assim, ó, com a colherzinha, retirando o papel alumínio. Ai, mas pensa numa delícia, uma sobremesa deliciosa. Gente, dá várias taças dessa, viu? Vai dar umas cinco. Se quiser põe em taça mais pequenininha. Agora, vê se eu consigo tirar o papel alumínio. Esse papel alumínio, ele é próprio já para festas, tá bom? Ficou uma delícia a nossa torre. Ah, que delícia. Olha. Olha. Ficou muito bonito, né? Então, daqui a pouco, vovó volta para ela experimentar, tá bom? Manda para ela. Olha, amor. Tirei o papel. Olha para vocês verem que lindinho, ó. Então, o nosso frê de café ficou maravilha. Uma ótima sobremesa. A vovó vai experimentar, ó. Depois de uma hora na geladeira, olha. Gente, do céu. Olha. Uma ótima sobremesa requintada. Vocês podem fazer com... Eu fiz com o queijo de Minas. De meia cura. Mas vocês podem fazer com qualquer queijo que vocês preferirem, tá bom? Então, até a próxima receita. A vovó ainda vai postar mais uma receita. Talvez essa semana. Porque é semana que vem. Aquele beijo no coração de cada um. Gente, eu estou imensamente agradecida por vocês estão visualizando meus vídeos, compartilhando, mandando mensagens carinhosas para mim. Como que eu fico feliz. Os que moram tão longe de mim e os que moram mais perto. Mas os que estão tão longe de mim, sinta abraçada por mim agora, ó. E para os de perto também. Vocês moram aqui dentro do meu coração. Meu coração é deste tamanho. Guarda todo mundo. Até o próximo vídeo. Continua mandando mensagem para a vovó. Estou fazendo o possível e o impossível para responder. E continue inscrevendo, tá bom? Eu quero mil inscritos daqui em poucos dias, tá? Obrigada pelo carinho, amores.